Vamos lá Obrigado, irmão José Tá bom, hein? Eu solto o meu leite Em Cicar Cidade Curta de São Maria Junto ao poço Jesus estava Eis que veio Uma mulher Como sempre Acha o dever E a ela Mesmo se dirigir Tenho sede E a minha água Para beber E ela Responder Como o povo Podes Essa tua Aousadinha Pois tu és Homem judeu E eu Mulher De São Maria Pobre Pobre mulher Se tu soubesse Quem fala contigo Tu pedirias Água Água viva Tu vencerias Aleluia 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 Como podes me falar E de onde vai te dar Alma viva Para nos dar E Jesus disse Quem me fez Que essa água Tornará decente Mas que eu lhe dei Aleluia Quem me der Da água Que eu me der Nunca mais Se liberar E uma fonte Eterna será Ó Deus Senhor Dá-me essa água Para Eu beber Pois vejo Que tu és profeta Eu salva porque esperava Estava O dia vem Minha chegada A hora tão esperava Que os fiéis Adoradores Adoraram a Deus Sobre verdade Que os fiéis 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 Que os fiéis